Vocês curtiram muito a lista anterior de filmes slasher e pediram pra eu trazer uma parte 2. Algumas pessoas foram no meu Instagram até pedir, então eu falei, não, se estão indo até o Instagram pedir, eu acho que as pessoas realmente querem aí que eu indique mais filmes slasher. Então eu estou trazendo esse vídeo de hoje pra continuar a lista anterior, trazendo alguns filmes que eu curto e acho que vocês devem assistir. Alguns aí provavelmente vocês já devem ter visto, outros eu imagino que não. Até um deles aí da lista, vocês que me indicaram. Então tem bastante coisa pra gente falar nesse vídeo de hoje, já que eu trouxe 5 filmes slasher que você precisa assistir pelo menos uma vez. Então vamos falar sobre eles, mas antes de começar, não esquece de já clicar no botão de se inscrever, porque eu sempre falo sobre séries e filmes aqui, principalmente sobre terror, eu gosto muito. Então se inscreve aqui no canal do Botão Vermelho, não te custa nada, é de graça, clica lá. Também deixa o seu like que é muito importante, porque me ajuda sempre a produzir mais conteúdos como esse. Se você gosta de filmes slasher iguais pânico, sempre apoie esse tipo de vídeo, porque aí eu sei o que vocês querem que eu traga e eu vou trazendo com mais frequência esse tipo de vídeo aqui no canal. Tanto que algumas pessoas já me pediram pra fazer revisitando a franquia Lenda Urbana, revisitando a franquia Sobrenatural. Tô tentando escolher qual que eu vou fazer de revisitando. Se vocês quiserem até me chamar no Instagram e mandar dicas, qual que vocês preferem. E focar em fazer um revisitando especial sobre algum tipo de filme aí que vocês escolherem. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre todos os filmes slashers que eu separei nessa lista. Ah, e coloca nos comentários se você já assistiu algum deles, se você já assistiu todos, qual seu preferido, qual você não curte tanto. Pode encher os comentários lá de coisas que você tem a dizer que eu vou ficar muito feliz em ler. Vamos começar essa lista com um filminho dos anos 2000, que no caso é Medo em Cherry Falls. É o filminho mais fraco dentre todos os que eu vou falar hoje. Porém, eu não desvalido esse filme, porque ele tentou copiar pânico e quase chegou a conseguir. Na história, nós vemos o serial killer atormentando uma cidade pequena. E algumas mortes começam a acontecer. E essas tais mortes parecem estar relacionadas a um antigo segredo da cidade. E assim como pânico, nós temos aqui um assassino oculto, que pode ser qualquer pessoa. E a personagem da Brittany Murphy vai ter ali que descobrir quem é esse tal assassino, qual sua motivação, qual a ligação com o segredo da cidade, por que ele tá fazendo toda a matança. A básica premissa de um filme slasher. Eu assisti esse filme pela primeira vez, durante a quarentena, e achei uma total cópia de pânico. Mas, eu ainda consegui me divertir, mesmo com os inúmeros erros e com as inúmeras bizarrices. Como, por exemplo, a gente tem aí um ritmo irregular, a gente tem mortes muito bobas, que geralmente eram mal filmadas. E a cinematografia também era bem exagerada e imprecisa. Mas esse é o tipo de filme que se encaixa naquele estilo de slasher galhofa. E merece ser assistido pelo menos uma vez, porque a Brittany Murphy está nele, e ela é uma atriz ótima, e ela consegue até mesmo salvar algumas cenas bobas desse filme e torná-las um pouco melhores. E eu não vou mentir e falar que eu não curto algumas cenas de perseguição desse filme, porque eu curto. Eu curto também algumas sacadas que ele tem pra construir algumas cenas. Mas eu já deixo claro aqui que você tem que assistir ele sem muita pretensão, porque você vai ver uma mão decepada na cabeça de uma pessoa. E em vez de você sentir medo ou alguma coisa mais ou menos assim, focada no terror, você vai dar risada. Eu, pelo menos, sempre dou risada. Essa cena é inesquecível, porque é tão idiota dentro da proposta do filme, que, sei lá, não consigo comprar muito, mas eu acho engraçado. Então, entenda mais ou menos o que você vai assistir antes de dar play, porém eu acho que você tem que assistir pelo menos uma vez. É interessante. Tristemente, o filme não está disponível em lugar nenhum da internet. Parece que quiseram apagar a existência dele, mas se você der um googlezinho, você talvez ache... Agora, o segundo filme dessa lista, eu tenho que agradecer a vocês por terem me indicado. Vocês falaram no vídeo anterior, lá nos comentários, por eu assistir Um Grito Embaixo D'Água. E eu fiquei pensando, nossa, eu nunca ouvi falar desse filme. É sério, eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu digitei aqui no YouTube, encontrei esse filme, e eu fiquei maravilhado, gente. Eu gostei bastante, eu não estou zoando. Até quero que vocês me recomendem mais filmes aí, porque eu gosto das indicações de vocês. Algumas nem tanto, eu não vou mentir. Vocês me indicaram os filmes lá no vídeo anterior, que eu assisti e fiquei... Jesus, Maria José, mas vou falar desses tais filmes que vocês indicaram. Foram dois, no caso. É, em outro vídeo, então eu não vou falar nesse. Mas já está pronto o roteiro do próximo vídeo. Vão me cancelar muito, porque eu vou falar mal de um filme que eu acho que as pessoas gostam. Mas, paciência, né? Eu gosto de uma polêmica. Porém, vamos voltar a falar de Um Grito Embaixo D'Água, onde nós vemos um grupo de amigos ficando presos em uma piscina durante a noite. E eles começam a ser atacados por um assassino em série. E assim como um em pânico, usa ali uma máscara pra esconder a identidade. E esse killer é muito criativo nas suas mortes. Tanto que um dos grandes pontos positivos desse filme são as mortes bem feitas. São as cenas de perseguição, que realmente tem um bom suspense. Tanto que eu amei a cena da floresta, a cena do toboágua, que foi uma das minhas favoritas, e me deixou bem angustiado. A cena do peso de academia também foi boa demais, do vestiário foi super tensa. Enfim, todas as mortes e perseguições aqui me deixaram bem perplexo. E eu não sou de elogiar muito esse estilo de cena, porque tem muita coisa que poderia ter dado errado em filmes slashers, mas esse daqui conseguiu sobressair nisso. A única coisa que faltou nesse filme foi um orçamento melhor. E também um roteiro bem mais amarrado, que tivesse algumas reviravoltas e motivações mais bem exploradas. Porque assim, o final desse filme é bem ridículo, e o assassino é bem patético. Porque quando você sabe a motivação dele, você fica... Fez tudo por isso, cara! Aí no final das contas, ainda assim, eu assistiria de novo. É aquele filme que eu daria a play novamente. Eu curti bastante a ambientação desse filme, a sensação de isolamento e claustrofobia também me deixaram bem aflitos. O diretor de fotografia conseguiu tirar leite de pedra, e criou uma atmosfera de suspense e terror que funcionasse bem, com poucos recursos. Mas é claro que o filme não escapa dos erros. Já mencionei que o final é meio chatinho, o final não é tão agradável. Eu acho até anticlimático. Os personagens, às vezes, não são muito bem desenvolvidos, então algumas mortes não geram tanto impacto em si pelos personagens, mas geram mais pela criatividade da morte. E pra fechar aqui essa segunda posição, eu só digo muito obrigado pra quem me indicou esse filme. Vocês realmente acertaram nessa indicação. O filme tá disponível aqui no YouTube, pra quem quiser procurar e assistir. A qualidade não tá muito boa, mas eu, pelo menos, adoro filmes em qualidades aí capenga. Eu acho o tipo que eu tô assistindo em VHS, então me dá uma nostalgiazinha. E é isso, gente. Curti e obrigado pela indicação. Agora chegamos no terceiro filme dessa lista, que é um caso bem especial pra entrar aqui, porque ele não se encaixa muito nessa lista, mas ao mesmo tempo se encaixa aqui. Já falei sobre ele em outro vídeo aqui do canal, onde eu comentei sobre filmes com loops temporais. Esse filme se encaixa nessa lista aí de loops. Então, depois, se vocês quiserem ver esse vídeo, ele tá bem legal. Eu, pelo menos, gosto bastante dele. Até quero fazer uma parte 2 desse vídeo, mas isso vai ficar para outro dia. Porém, eu estou falando de Error nos bastidores. Estrelado pela Nina Dobrev, Thaisa Farmiga, Alexander Ludwig, e muitos outros. E na trama, nós acompanhamos um grupo de adolescentes que ficam presos dentro de um filme de terror dos anos 80, e eles precisam seguir as regras desse filme slasher pra sobreviver. Esse filme mistura muito comédia, terror, e assim como Pânico, ele tem uma metalinguagem muito especial que parodia filmes dos anos 80, ao mesmo tempo que homenageia esses filmes. E esse é um dos grandes motivos pra eu gostar tanto de Terro nos Bastidores. Ele consegue ser uma comédia interessante, ter momentos sérios, ter cenas bem filmadas, consegue ser leve, despretencioso, mas ao mesmo tempo consegue prender a nossa atenção. Sendo que é muito gratificante ver a homenagem aos filmes de terror antigos dos anos 80, com a trilha sonora bem escolhida, com a fotografia reluzente, ao mesmo tempo amedrontadora. Os diálogos conseguem ser pastelões e clichês, mas eles também tentam sair desse pastelão e clichê, entregar algo interessante pra gente. E como todo bom slasher, a gente também tem mortes interessantes, e temos uma Final Girl forte e inteligente, que usa o conhecimento dela sobre filmes de terror pra ajudar a si mesma e ajudar os outros a sobreviverem. Mas todos os amigos conseguem também acrescentar positivamente nessa trama. Então todos os personagens são muito importantes aqui. Desde alguns que fazem rir, até outros que pensam bastante. E sempre quando eu ouço Bat Davies Eyes, eu lembro automaticamente desse filme. Não dá pra não lembrar desse filme, eu vi nessa música, gente. Sempre vem na minha cabeça a cena emocionante ali do último ato, onde a gente vê aquele momento da dança, os trovões no escuro. É muito emocionante esse final. Puta merda, eu chorei nesse filme. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu chorei mesmo. Eu acho até um crime esse filme não estar disponível em lugar nenhum, porque ele estava disponível na Netflix há tão tempo atrás, mas saiu. E poucas pessoas assistiram, nem entrou no top 10, sabe? Eu fico com raiva disso. Tem tanto filme ruim entrando no top 10, esse que poderia ter entrado não entrou, mas enfim, assistam. Vale muito a pena. Chegamos agora no primeiro remake dessa lista, que no caso é Dia dos Namorados Macabro, de 2009. E assim, eu nunca vi o filme de 1981, tá? Eu vou jogar isso agora já, pra deixar claro que eu nunca assisti. E também não tenho muita vontade pra ser sincero com vocês, mas eu sei que a trama dos dois filmes é bem parecida. E eles são ambientados em uma cidadezinha, que é atormentada por um assassino, que quer vingança por uma tragédia do passado. E a narrativa aqui desse filme é repleta de similaridades a Pânico, porque a gente tem um assassino com uma máscara, que no caso é uma máscara de mineiro. Temos um suspense instigante, temos mortes sangrentas, e também uma trama com algumas boas reviravoltas. Sem contar que eu adoro os protagonistas desse filme. A Jamie King é uma boa final girl, ela é bem fodona quando ela precisa. Enquanto o Carl Smith e o Jensen Unkles compartilham o protagonismo com ela, e eles conseguem se destacar em alguns momentos. Não vou ficar dando spoiler, mas eles têm boas cenas aí, que pra mim são grandes destapes. E sendo bem sincero com vocês, eu não curto muito a estética desse filme. Se tivesse uma estética um pouquinho diferente, o filme seria muito melhor. Porque ele foi lançado em 2009, na época onde o 3D estava em alta. Todo mundo queria fazer tudo em 3D. Soltava um pum, era um pum em 3D. Ai, que raiva dessa época. Lançaram aquele Premunição 4 em 3D. Até hoje eu nunca esqueço. Aquela atrocidade. Mas, enfim, basicamente esse filme utilizou da estética 3D pra construir muitas das mortes, muitas das cenas. Então acaba que algumas cenas se tornam muito bobas e muito toscas. E isso tira muito o impacto da tal cena, sabe? Uma cena que poderia ser muito, uau, se torna tipo uma cena, hum, uma cena 3D. E você não assiste hoje em dia em 3D, então isso acaba sendo ainda mais frustrante. Entretanto, eu curto a cena de ação e perseguição desse filme. A trama não é uma das melhores em alguns momentos do filme. Principalmente no segundo ato, que perde um pouco o rumo. Mas, ainda assim, a trilha sonora sempre é bem utilizada, fazendo com que a cena de tensão tenha um certo suspense. E esse é um slasher gostosinho, que tem o meu eterno Jim Winchester. Então eu sempre gosto de revisitar esse filme. Óbvio que, na verdade, eu queria que esse filme não tivesse tanta cena em 3D, que, na verdade, a gente não vê 3D. A trama, às vezes, dá uma escorregadinha. E, assim, eu vou ser sincero aqui com vocês, que eu também me divirto com algumas tosquices. Aquela cena da Mina, que tem a festa, gosto. A reviravolta final também, que, tipo, é interessante. Não vou mencionar aqui, mas é interessante. É isso. Esse filme também parece que foi apagado da existência, porque eu nunca vi entrar em nenhum streaming. É sério, eu nunca vi nenhum streaming que tivesse esse filme. Mas eu tenho o DVD dele aqui em casa. E nosso último filme da lista é outro remake, no caso, Sexta-feira 13, de 2009. Consequentemente, o mesmo ano que foi lançado, O Dia dos Namorados Macabro. E o filme original de Sexta-feira 13 foi lançado em 1980. Um ano antes também do original de Dia dos Namorados Macabro. Só que a diferença é que eu assisti o original de Sexta-feira 13. É... E, assim, eu vou indicar o remake, porque ele tem o Gerald Padaleck, O Meu Eterno Sam Winchester. Meus irmãos Winchester estavam arrasando lá em 2009, fazendo filme de terror. E eu adoro isso e sinto falta. Eu queria até mais filme de terror com eles. E eu sei que muitos detestam esse remake de 2009. Até quero saber se vocês gostam ou não gostam, então coloca nos comentários. E, assim, se você nunca viu nenhum filme dessa franquia, pode começar com esse remake. E vai ser uma boa entrada pra franquia e você assistir os outros filmes. Mas eu acho que esse remake é muito eficiente. Na trama, nós vemos um grupo de jovens indo pra uma cabana isolada, num lago ali, que tem uma floresta em volta. E eles acabam sendo perseguidos e também mortos pelo icônico vilão Jason, que todos conhecemos. E, na minha perspectiva, esse remake consegue ter a mesma essência do filme original, mas, ainda assim, ele moderniza muito a narrativa e traz novos elementos pra criar um terror mais intenso e emocionante. O Gerald Padaleck lidera muito bem o filme e a Daniele Panamberker também nunca deixa a desejar nas cenas de suspense. E, naquela cena bem desoladora, que, assim, eu não vou dar spoiler, mas eu consigo sentir a dor e a angústia e o medo no olhar dela em todas as cenas. Principalmente naquela cena emocionante, que eu não vou falar aqui, mas é isso aí. Eu consigo sentir tudo o que ela quer transmitir. E eu acho a Daniele uma boa atriz, aliás. Eu acho que ela deveria ter participado de mais filmes de terror. A trilha sonora desse filme também consegue deixar a Timoncera bem mais tensa e assustadora. E a fotografia sombria misturada com a edição habilidosa aumenta sempre o impacto da cena de violência, tornando, assim, as mortes muito mais interessantes e eficientes. O roteiro, às vezes, até dá uma escorregadinha ali, aqui. Mas eu curto muito a adrenalina que esse filme proporciona. Curto também os clichês habituais, que o gênero sempre usa e abusa. E aqui eles fazem exatamente isso. E tem cada morte boa nesse filme, que, assim, eu fico impressionado que a Warner não fez um outro filme. Tipo, eles não fizeram um segundo filme desse, porque merecia, sabe? Sexta-feira 13 nem é uma das minhas franquias favoritas, mas eu curto esse remake e gostaria de ter visto uma sequência. Eu até acho que, hoje em dia, esse filme ganhou mais fãs do que antigamente. Mas, assim, eu super recomendo. Se você nunca assistiu, vale a pena você dar play. Tá disponível na Plutv de graça. Então assista. E é isso. Essa é a lista de hoje. Eu aposto que vocês já devem ter assistido alguns filmes dessa lista. Se não assistiram, aumenta lá embaixo quando assistiu. Qual se assistiu? Se você gosta da lista. Se você concorda, discorda, recomenda mais filmes pra mim. Me chamem lá no Instagram. Vamos conversar mais sobre filmes de terror. E é isso, gente. Estou amando fazer esse tipo de vídeo. Então, se vocês gostam, deixa o like. e se inscreve aqui no canal pra receber próximos. E também, deixa seu comentário lá embaixo. Muito obrigada por assistirem. Um beijo e beijo pra todos. E tchau.